Olá pessoal, tudo bem? Olha pessoal, hoje eu estou aqui mostrando para vocês algumas pedrinhas que eu achei, jaspe vermelho, e esse jaspe aqui vai estar tipo um encontro na natureza, não foi lapidado nem nada, e é rodado de rime, então ele fica assim, nesse formato de quanto se fosse lapidado, tanto que bonito, vou mostrar alguns aqui, disse que é uma pedra aqui,